Ó, o Atari tá aqui, ele é a frente estilo madeira, americano, tá? É, deixa eu virar ele pra vocês verem Tá vendo? É feito pela Atari mesmo, americano, tá? Tá um pouco meio ruim de ver a luz, né? Aí, dá pra ver, tá? A fonte, os cabos A fonte, ó, é original da Atari mesmo Tá vendo? E ele vai vir com esse joguinho aqui, ó Tá? Do Pac-Man Tá? Vamos colocar aqui no videogame Certo? Coloquei Vamos ligar agora, o controle é esse daqui, tá? Um controle Meio padrãozinho, né? Vamos ligar Ligar a televisão agora Eu já deixei ela no canal 3, tá? Vocês podem ver algumas faixas passando porque ela é TV de tubo na gravação Mas ao vivo não fica essas faixas não, tá? E vou começar a jogar agora Ó O controle tá bem legal, tá funcionando legal Certo? E é isso aí Obrigado 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 E aí E aí